Olá você seja muito bem-vindo ao treinamento essencial detalhamento 2d com o solidworks e nessa décima sexta aula a gente vai aprender sobre a vista de posição alternada particularmente eu utilizo muito essa vista principalmente quando eu vou detalhar um cilindro hidráulico para mostrar a posição fechada e aberta dele pessoal das antigas lá do AutoCAD também fazia isso e agora vou mostrar como faz aqui no solidworks e para utilizar esse recurso no solidworks eu preciso ter uma montagem e essa montagem ela precisa ter no mínimo mais uma configuração que nem aqui no caso desse cilindro eu tenho a configuração default que ele está fechado e eu tenho aqui uma configuração em que ele está aberto então esse comando de a posição alternada ele consegue mostrar essas duas vistas em uma única vista do desenho e é o que a gente vai aprender agora no solidworks já tô aqui ó na folha de detalhamento coloquei uma vista normal aqui do meu cilindro e agora para utilizar esse recurso basta eu dar um clique aqui no blank do desenho vim aqui na guia de exibir layout e essa última ferramenta aqui ó vista de posição alternativa ou alternada tá vou dar um clique aqui ele vai me dar essas duas opções se eu posso criar uma nova configuração mas eu já tenho uma configuração setada né então vou marcar essa opção de baixo configuração existente a eu só tenho mais uma configuração né que a configuração de aberto selecionou ela e confirmo o recurso feito isso ele mostra aqui ó com linha pontilhada a como que seria o cilindro aberto tá então a o que ele tem comum fica apenas com linha cheia né normal sem nenhuma alteração e o que ele fica diferente né que seria a posição aberta ele mostra aqui ó com linhas pontilhadas linhas tracejadas e esse é o comando de vista de posição alternativa ou alternada que você pode utilizar ele também tanto para cilindro hidráulico com alguma máquina ou um equipamento que tem várias posições ou vários níveis né você pode estar utilizando esse recurso para enriquecer um pouco mais o seu detalhamento